E hoje eu estou num restaurantezinho vegano, vegetariano, ganhou prêmio por vegano, ele é bem pequenininho mas é bem bonitinho, vou deixar o endereço aqui Aí a gente pegou o prato, esse do dia aqui, olha que é um dos mais pedidos, olha que lindo Aí agora eu peguei esse, torta de chocolate belga, mas é chocolate vegano Esse aqui é de banana e o cookie gigante E aqui um restaurante bem gostosinho Aqui o nome Bem legalzinho Aqui é na Alameda, doutor Carlos de Carvalho 1282 1282 Bem legal Aí aqui também tem um cafezinho Aqui, chocolate É, fica bem aqui, tem a Praça da Espanha Essa aqui Praça da Espanha Então a gente gostou do restaurante, muito gostosinho E aí E aí Então a gente gostou do restaurante, muito gostou do restaurante, muito gostoso